Música Amanhã é o dia internacional do consumidor e hoje Modo Negócios vai trazer vocês para conhecer um Brasil onde a crise é bem menor. Olha o tamanho desse centro de distribuição de um e-commerce, o nosso querido Shop Together. Oi Ana. Oi Ana, tudo bem? Bom, onde eu estou exatamente, são o empacotamento, assim se chama? A embalagem, é onde sai mais de mil pacotes por dia distribuídos para todo o Brasil. Aqui é a parte final, mas agora a gente vai fazer um tour e mostrar para vocês passo a passo como funciona, desde a compra pelo computador até a roupa chegar na sua casa, nessa linda caixa. Vamos lá. Música Como se fosse roupa de ginástica, biquínis, as peças que podem amassar, né? Digamos assim. Sim, as peças que são armazenadas, dobradas. Em gavetas. Tem muita lingerie, tá vendo? A gente tem exclusividade de duas marcas, que é Langerie e Larro de Belles, são duas marcas de lingerie. É mais ou menos como se fosse o nosso armário, só que em proporções gigantescas. Quase tudo automatizado é onde saem as peças divididas por categorias. É, efetivamente as peças tem um RG. Sei. E a gente busca por esse RG. Entendi. Você não tem noção de quantas peças tem aqui, né? A gente tem mais de 150 mil peças. Mais de 150 mil peças. Música 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 Exclusiva para clientes Shop Together, então você tem que se cadastrar para ter acesso ao benefício, que é imperdível. Homens adoram o benefício. Vocês podem entrar hoje, segunda-feira e amanhã, terça também, né, Ana? Amanhã também e quarta também. Eu fui para Milão e para a Europa, cobri os desfiles masculinos e a gente simplificou um pouco as tendências, não é aquela coisa super fashion de passarela, porque os homens não gostam e no Brasil não se usa muito, mas a gente pegou algumas mensagens que os criadores internacionais estão tentando passar e a gente vai mostrar para vocês aqui o que o Shop Together já tem nas araras. Bom, a pessoa faz a compra aí na sua casinha, vem uma ordem pelo computador que cai nessa maquininha, né, Ana? Sim, isso é um coletor, a partir daqui ela vai ver a informação do produto, a melhor rota para o produto e vai fazer o picking e vai trazer para a embalagem. Isso aqui é um GPS que localiza onde as roupas estão aqui dentro. Eu quero ver quanto tempo vai demorar para trazer o meu blazing que eu comprei. Oi, Luana! Olha, a Luana chegou rapidinho. Bom, a gente pegou aqui um paletó do Ricardo Almeida, que é uma gripe exclusiva do Shop Together, não é isso? Sim. Que é o nosso maior nome de moda masculina e vem exclusivamente no Shop Together. Ana, as roupas ficam e são empacotadas, é isso? É, na verdade elas passam pelo controle de qualidade antes, conferência, depois do controle, tanto de qualidade do produto quanto conferência das referências e do pedido, elas vêm para a embalagem. E o nosso pedido tem tudo a ver com as tendências internacionais que vão pegar no inverno 2016 para os homens aqui no Brasil. Hoje é só homem, depois a gente promete voltar para fazer para a mulher, tá? Sim. Eu mesma que vou embrulhar. Eu adoro as donas de e-commerce porque elas sabem fazer um embrulho maravilhoso. Gente, existe uma tendência universal de um certo novo conforto que a imprensa internacional está chamando de humildade chique, sabe? A humildade chique é assim, você pode colocar um Birkenstock, olha que bonito, essa é uma outra marca exclusiva do Shop Together para o Brasil, né Ana? Sim, sim. A Birkenstock, marca tradicionalíssima. É, para homem e para mulher, né? Mas para homem é um charme, né? Para homem é um charme, para mulher também. A gente escolheu esse que é bem masculino. Sim. Eu adoro porque é uma emoção quando uma caixa chega na sua casa. Essa é a melhor parte do e-commerce, eu acho. Eu também. Bom, aí tem um papel de seda. É bom que a gente já aprende a fazer presente. Natal está longe, mas de duas mães está aí, entendeu, gente? Dos namorados... Não, de Internacional do Consumidor, melhor ainda, né? Porque você já compra... Ah, vem o bilhetinho. Leia o bilhetinho. Que bom que você, assim como eu, prefere o Shop Together para as suas escolhas de estilo. Costança Pascolato, muito bem. Turma do Shop Together aqui, tudo time A. Olha! Que graça! E a New Balance é uma marca super cool, uma marca low profile. Você vê que a gente escolheu, eu escolhi um amarelo, que é um amarelo mais choque, assim, para os homens mais esportivos, para uma ocasião mais dia, ou para os homens um pouco mais ousados. E eu escolhi esse modelo super clássico, que é o 574, que eu adoro, que todo mundo precisa ter. E que é um modelo ótimo para você fazer um look monocromático. Look monocromático, você está todo de bege. E puxando a tendência do bege, eu vou pegar essa calça aqui da Elos. Olha, fica ótimo. Ótimo! Gente, no caso, essa calça é uma calça de alfaiataria, uma calça normal, só que ela tem essa pegada esportiva, de acordo com o que a gente tem a Olimpíadas esse ano. As marcas esportivas e os designs esportivos estão com tudo. Não só a New Balance, mas a Elos, que é uma gripe de jeans, ué, trouxe para si esse conforto das roupas esportes, ó. É como se fosse uma calça de jogging, uma calça de correr, só que ela é feita com tecido masculino. Eu adoro. Essa aqui não dava dobrar a perna, mas ela já é mais curtinha. Fica maravilhoso, olha o que eu estou falando. É um jeito chique. Os homens adoram looks monocromáticos. Você pode colocar com uma camiseta. Aqui tem várias da Reserva, da Osclean, bege. Camiseta bege, todos os homens têm, né? Aí, ó, ainda um pouco dentro do esportivo, a gente selecionou essa camiseta, essa camiseta lacoste, que é um tricô. Também, ó, fica ótimo com essa calça, posso falar? E com esse tênis que eu escolhi. Ó, listra ainda vem dentro da tendência esportiva. Lista, tricô, super confortável. Aqui a gente tem a volta do grunge. Bom, os anos 90, eles voltaram com tudo na moda. A moda é um fenômeno, uma indústria que sempre se relê, ela sempre se autoanalisa a cada 20 anos. Isso é fato. Por mais que o mundo ande mais depressa e gire mais depressa, esse fenômeno nunca acaba. Então, agora a gente está vivendo na segunda década dos anos 2000, a gente está vendo, contudo, os anos 90 voltarem. E aqui a gente tem um exemplo clássico do grunge, esse movimento musical, né, quem não conhece, que nasceu em Seattle, tomou conta das bandas de rock e nos desfiles do inverno 2017 na Europa e 16 no Brasil, o grunge voltou com tudo. Mais um exemplo de camisa que vai super bem com bege, com a calça jeans, com a calça bege, peça coringa no guarda-roupa, uma peça da Noirs, que é a grife masculina da Lili Blanc. A tendência é a grunge. Vamos ver, Ana. Olha, a gente já empacotou. Que rápida, né? Gente, a Ana empacota muito bem. Pra pra de cedo, a gente quer isso. Aí você vai com o bilhetinho da Costanza. Não é fofo, né? Muito. Quanto tempo demora, Ana, desde que a pessoa faz o preco? Hoje à noite eu faço um pedido. Quando o pedido chega na casa da pessoa? Depende do frete que você escolhe. A gente, a maior parte dos pedidos a gente embala e despacha no mesmo dia. Se você pede frete expresso, a gente tem equipe pra fazer a entrega no mesmo dia. Em São Paulo? Em São Paulo, é. E pra quem gostar, é só entrar no Instagram do ShopTogether, arroba ShopTogether, que agora também tem o Snapchat. Snap ShopTogether. Snap ShopTogether. Fala um pouco dessa marca, uma marca exclusiva do Brasil que você vende, né? Comono é uma marca de acessórios belga. Super bacana, a gente traz com exclusividade. Olha, é masculino isso, né? Tem masculino e tem feminino, na verdade, eu acho que é. Eu acho que é bem masculino. É, óculos é uma coisa... Se ele não focou de... Olha, ó. Eu achei... A gente escolheu alguns mais masculinos, apesar de que se o óculos não focou de rosa, não tiver bolinha, tudo é masculino. É. Então, hoje masculino e feminino, hoje tem uma sombra, assim, né? Entre as duas, tem um blur, assim, que a gente... Como chama essa marca, Ana? Comono. Comono. Bem bacana, faz relógio, na verdade. É suíça. É belga. É belga. Os... Adoro belga. Os relógios estão à venda na Colette, lá em Paris. Super bacana, ó. Lona. De lona. Lona. Olha, super. Que bonito, Elen. É, relógio botou com tudo, né? Gente, pra quem quer entrar na coisa do xadrez, essa coisa que eu falei de uma certa humildade, fashion, assim. A gente tem aqui esse paletó do Ricardo Almeida. Olha o rei, eu gosto dos forros do Ricardo Almeida. E que é o paletó que ele é clássico, mas ele tem uma informação. A gente aqui não tá querendo transformar nenhum homem. Super fashion, mas dá algumas informações clássicas. Olha que lindo. Esse jacar, né? É, o jacar de seda dentro. A gente não falou da tendência militar, mas também tendência militar com as dragonas e tudo, um pouco de metal, vocês viram que no óculos que é um pouquinho militar, coisa do metal, né? O tênis bem confortável e a tendência grunge pros homens mais musicais ou pra aqueles que se identificam mais. Oi! Então, esse foi o nosso tour aqui no centro de distribuição do Shop Together. Ana, muito obrigada pela visita. Obrigada a você, Elen. Adorei. Adorei.